Música Bom dia Quero ir tomar um pequeno almoço Mas antes de tomar um pequeno almoço Vou secar esta oiça Que houver internet no sky E vou tomar um pequeno almoço E assim vou fazer A primeira turma para a nossa nova casa Música 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 Então é o seguinte Eu tenho estes dois frigoríficos E este frigorífico o senhorio deixou cá e eu agora tenho que tirar tudo que está aqui porque nós não temos este frigorífico e vou passar para este e é o que eu vou fazer. E depois sim mostro-vos ao futuro, prometo. E pronto, o meu frigorífico já está arrumado, eu posso vos mostrar o que é que eu tenho. Aqui tenho uns yogurts que eu comprei para experimentar, maracujá, tenho este também que eu nunca experimentei, água das pedras, eu prefiro de limão mas tenho este, sumo porque nunca falo de sumos que eu amo sumo, o leite, eu tenho este leite e tenho sempre leites festais, estão a ver, tenho de vários tipos, depois, isto é chá que nós agora fazemos chá e bebemos chá frio, gostamos imenso, martini e esta margarina líquida. Aqui tenho estas pizzas que o André comprou que eu nem sequer gosto, mas ele vai comer, ovos, isto aqui é só fouet e queijo, queijo brie, queijo comprámos na feira em Pombalo, mais queijo, mais queijo e uma massa com frango que eu também não gosto quando é que vai comer. Passando para aqui, temos algumas bebidas fechadas, isto aqui é só, só queijo, a sério, desculpem, mas se há coisa que eu gosto é queijo e cogumelos. Então, este queijo eu amo e comprei queijo cheddar e o resto é tudo basicamente do André. Paios que eu não gosto, isto é queijo ralado, isto aqui eu amo, esta filadélfia e amo estes cajinhos e depois, isto é mais queijo ralado, presunto e mais queijo do André e fiambre para o André porque eu odeio fiambre. Portanto, sim, aqui temos massa para pizza, que o nosso andar hoje vai ser pizza, morangos, uma mancia que eu comprei no mercado e uma mancia que eu comprei no Pindosa. Esta é ótima, só que eu queria ver se o André me cortava isto hoje, mas acho que não vou ter muita sorte. Aqui tenho limões, laranjas, abacates, mangas e figos e eu pus os figos aqui dentro para não se estragar porque eles estão mesmo muito móveis e eu estou a ver que isto vai apodrecer. Está mesmo, ai, eu acho que eles já estão podres, devia ter deixado na minha mãe. Aqui tenho pimentos para fazer salada de polvo, brócolos, cogumelos e acho que aqui é só, e tomates. E pronto. Aqui, e sim, eu sei que tem imensos sacos, mas, gente, a sério, ainda não dá e eu estou a tentar aos poucos. Por exemplo, aqui já não tenho, só aqui, ainda tenho aqui. Mas é que eu acho que isto hoje eu vou chegar a casa e vai tipo para o bicho. Ups. Porque eu pedi-me figos lá no mercado e ela deu-me figos, tipo, percebam, mesmo, bué da moles. Mas pronto, agora vou fechar isto, vou mexer e maquilar e já os mostro, sim, a cozinha. Aliás, a casa toda. São quase nove da manhã e eu hoje só entro ao meio-dia e acordei mais cedo para conseguir gravar este vlog para vocês. E também, por acaso, vou beber café com uma amiga, portanto não vou estar assim tanto tempo quanto isso. Mas agora sim, vou-os mostrar a nossa casa. Logo aqui entramos, esta é a nossa visão, sala de jantar e de estar. E assim viramos para a direita, temos aqui este móvel que vai sair, ele é horrível, eu não gosto, mas ser deparador. Estamos ali a pôr chaves e também ferramentas, porque ainda estamos a comprar coisas. Aqui em baixo temos um lançório que eu comprei na Primark e a nossa coluna da Marshall, que eu já vos tinha mostrado, então por enquanto está aqui, mas este móvel vai sair, obviamente. aqui temos a nossa sala de jantar, que eu amo, esta mesinha enorme, com seis cadeiras, e eu amo estas cadeiras, by the way. Então sim, comprámos. Aqui por enquanto estamos assim, ainda não há centro de mesa, mas eu decidi pôr velas e cheirinhos para cheirar bem em casa. E ali ao fundo temos um aquecedor anti, que era dos pais do André que eles deram, caso precisemos. Aqui temos este mini, não sei, são duas prateleiras, este sexto vai sair. Aqui, não sei o que é que eu vou fazer, preciso de ideias para pôr aqui. E aqui, pronto, eu tive que ceder, eu não gosto nada, mas aqui vai ficar o bar do André, as bebidas e isso tudo. Portanto sim, esta é a parte. E aqui temos o nosso carpete, que a minha mãe ofereceu, portanto sim, está aqui para depois montar. Virando, isto é tudo a sala de estar. Aqui vamos ter o sofá. O sofá vai ficar aqui e ali vai ficar... Ai, como é que se chama? O móvel da TV e a televisão. Por enquanto, isto aqui é um desumidificador e por enquanto temos aqui a televisão e este móvel que também vai sair. Este não vai ser o móvel, o móvel vai ser branco e madeira. Mas o senhorio deixou cá este aparador, aparador não, o móvel da televisão, então por enquanto vai ficar só para a televisão não estar no chão e finalmente amanhã vem pôr mel, a sério. Nós estamos nesta casa há uma semana e ainda não temos mel, quero dizer, sim, tivemos 5 dias fora, mas há uma semana que aqui estamos. Ainda não temos mel, portanto sim, este e o outro móvel vão sair. Aqui temos o nosso quarto, que aqui temos malas para irem para cima, que não vão ficar, tampa da lente e a cómoda. Esta cómoda é da Constança. Ainda não tem muita coisa, porque eu tenho tudo para arrumar ainda, mas já está bem recheado. Eu não sei onde é que eu vou para as outras coisas. Aqui outro desumidificador, que eu quero mesmo tirar tudo com a verde umidade desta casa. Aqui é a nossa cama, que por enquanto vai ficar esta que é preta, mas não é para ser definitiva, porque nós vamos comprar uma cama branca, mas por enquanto o André tinha esta que era dele. Então, trouxemos para aqui. A colcha é da Zara Home e esta mantinha também não vai ficar, porque o quarto vai ser em tons de beijo e branco. Ali ao fundo é o meu pijama e aqui é a minha máquina, o meu telemóvel. Aqui é o nosso roupeiro e nós já não temos cabide, como podem ver eu usei os cabide todos e o André não tem cabide basicamente. Então, daqui para lá é tudo meu, deste verão para cá é do André. E pronto, já não tenho espaço nenhum. Mulheres, não é? E já está bem cheio. Eu fiquei com os cabide todos. Saindo do quarto e continuando pela sala, atenção, eu não tenho a casa mega arrumada. Andamos em limpezas na mesma, portanto, esfregou, né? Temos aqui a casa de banho, que eu queria acender a outra luz, mas depois dá barulho. Então, aqui temos o saco da roupa suja e tal e umas water wipes. E aqui temos o nosso móvel com lavatório, escovas e uma vela. Eu, que estou enorme, vocês não conseguem perceber, mas eu estou mesmo gigante. Eu estou a gravar este vídeo e já parei tipo quatro vezes. E pronto, é uma casa de banho normal, é escurinha, mas é muito gira. E pronto, depois é assim um cabinho. E esta é a nossa casa de banho. Quando saímos da casa de banho tenho roupa a secar porque viemos de férias. Isto que vocês estão a ver é o nosso hall, é assim uma parte que nós temos. E estes sacos todos é só coisas para a constância. Ou seja, eu não sei onde é que eu vou arrumar isto porque vocês viram que eu tenho as gavetas quase cheias, mas pronto. Isto é tudo coisas para ela que eu ainda tenho que arrumar. E roupa para apanhar que ainda está um bocado humida, portanto vai ficar aqui. E esta é a nossa cozinha. Temos aqui microondas, forno, armários, mais armários e tcharam, temos aqui uma máquina. E temos aqui taparabouros para a minha mãe e para a mãe do André, que nos mandaram comida. E esta é a nossa cozinha. Pronto. Digam-me o que é que acham. Eu gosto bastante, acho que é muito bonita. E reparem, os nossos eletrodomésticos são mega giros. Eu comprei-os no Pinho Doce. Ele restava 50€ cada um e eu ganhei uma permissão do Web 2 para algum, ou seja, ficou 25€ cada um. E isto é pão. E pronto, aqui é a minha marmita. E temos a cozinha toda arrumadinha. Eu tento sempre deixar tudo arrumado, que é para não estar sempre a arrumar. E pronto, é a nossa cozinha. E como podem ver, os tons é menta e rosinha. Depois, aqui, temos uma pequena dispensa que é só 300€. E cenas que não interessam a ninguém. E pronto, esta é a nossa casa. É a primeira alça duro que eu vou fazer. Ou seja, eu vou-vos mostrar depois as novidades. Vocês viram que nós ainda não temos quase nada. Já comprámos o sofá, mas não era duas semanas a chegar. E... É isso. Agora, aos poucos, vamos comprando as coisas. Porque basicamente é tudo mega caro e nós precisamos de tudo. Então, sim, já comprámos o sofá e agora é continuar a comprar coisas aos poucos. Espero mesmo que tenham gostado. Digam se querem mais vídeos sobre a nossa casa. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau! Tchau!